Bom dia, meus amigos, amantes de calopsita, tá aqui, cara branca, canela, fêmea, e cara branca, mais escura ali, que eu falo que é o grafite, macho, na onde? Olha os filhotinhos, cinco filhotes, aonde três deles já estão anilhados, né? Acabei de anilhar mais um, são todos anilhados, tá aí, ó, cinco filhotes. Tá aí, pra aqueles que são amantes de calopsita, filhotinho aí do cara branca, esse daqui parece que vai ser um canela, aí vamos esperar crescer ele um pouco, esse daqui vai ficar que nem o pai. Tá aí, pra aqueles que são amantes de calopsita.